A carona na delegação do Flamengo, não sei se você já está sabendo, o Oscar vai voltar com vocês para o Rio. Ah é? Não sabia disso, não sei, vamos confirmar ali, mas confiando em você, é um grande jogador. Um jogador que merece estar conosco, num grande time, com uma grande torcida, com uma grande estrutura. Espero que ele seja muito feliz e que ele possa nos ajudar, tanto dentro como fora. Eu acho que o nosso time vem se fortalecendo com muitas experiências, com muitos jogadores com rodagens bastante longas, com os meninos também. Então hoje a gente viu o Lázaro fazendo mais um gol, o Mateuzinho jogando muito bem, o João Gomes entrando, o Vitor Hugo, um grande jogador, o Mateus França que ficou fora. São grandes meninos e a gente espera só ajudá-los, porque eles são o futuro do Flamengo.